Glorioso São Gonçalo, rogai por nós. Glorioso São Gonçalo, rogai por nós. Graças te dou, Santo querido, pelos meus cuidados que eu tenho Deus. Só em ti tenho vivido, do amor Santo de Deus. Glorioso São Gonçalo, rogai por nós. De novo. Glorioso São Gonçalo, rogai por nós. Quanto o inferno conspirado. Quanto o inferno conspirado. Glorioso São Gonçalo, rogai por nós. Com as palmas do nosso glorioso São Gonçalo. Viva São Gonçalo. Viva São Gonçalo. Nosso glorioso São Gonçalo que acaba de chegar para enfim terminarmos esse festejo. E eu quero ouvir com muito mais forte e mais alto. Viva São Gonçalo. Lembre São Gonçalo. rógai por nós. Boaальные, duas calmas à banda de música. E você pode cantar Com as palmas da imposta 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 Obrigado.